Esse é o Ginásio Internacional Newton de Faria, um dos principais pontos de vacinação de Anápolis. Ele deveria estar cheio, mas está sim entregue às moscas. Nada comparado à fila de carros de 16 de abril, dia de muita procura. 3.700 pessoas com mais de 60 anos se cadastraram para receber a vacina, mas até agora não deram o ar da graça. Pouco mais de 200 pessoas procuraram o posto de vacinação hoje e durante a manhã. É importante ressaltar que nós estamos em fase de finalização deste grupo, para que a gente possa informar ao Estado o encerramento da vacinação dessa faixa etária e a partir daí iniciar a vacinação dos grupos das comorbidades. Contrastando com as longas filas que se formaram na vacinação dos idosos de 62 anos, desde a semana passada a procura está baixa em Goiânia. A gente fica com receio do idoso não procurar a vacina e o risco de áudio por covid é muito maior do que pelo evento adverso de vacina. A capital segue imunizando idosos com 60 anos ou mais, com o nome de qualquer letra e trabalhadores da saúde com mais de 18 anos. A procura em Aparecida de Goiânia também está baixa. De vez em quando aparece um ou outro carro. Bem diferente de quando a vacinação começou e as filas dobravam o quarteirão. Para tentar reverter isso, a cidade faz nesta terça-feira um dia D para concluir a vacinação de todos os idosos, profissionais de saúde e de segurança. As vacinas vão ser aplicadas nos drive-thrus da cidade administrativa e no centro de especialidades no Jardim Boa Esperança. E não precisa agendar. Você de 60 anos e mais que ainda não recebeu a sua vacina, não perca essa oportunidade. Nós estamos aguardando você. A secretarista do Auto Saúde acredita que tem muita gente querendo escolher a vacina. E por isso, adia a ida aos postos de vacinação. A melhor vacina é a vacina que está disponível no momento que vai se receber a vacina. Então, todas essas vacinas têm autorização pela Anvisa, elas têm eficácia comprovada. E a pessoa deve receber aquela vacina que está sendo ofertada naquele momento, que é a melhor. Nessa guerra contra o vírus, é melhor ser rápido. E a pessoa deve receber a vacina. E a pessoa deve receber a vacina.